Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, é muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você bem-vindo hoje pessoal na avaliação dessa T-Cross 2023. Essa que é a versão Sense, a versão literalmente de entrada, a gente brinca aí que é a versão Pad Boy, né? Quando é a versão de entrada dos modelos aí. E lembrando que nós estamos na Distrive, então qualquer informação em relação à Distrive, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, vem com uma playlist com diversos vídeos que gravamos aqui da marca Volkswagen, né? E diversos modelos da 2023 você vai encontrar nessa playlist, certo queridos? Bom, se você é novo por aqui, que é o de paraquedas, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e por favor, meu amigo, se você não quer se inscrever, o mínimo que eu te peço é o like hoje, certo? Então deixa aí o like para a gente que ajuda muito e obviamente seus comentários sobre o que você achou em relação a essa versão de entrada do T-Cross. Essa aqui é uma versão 2023, na verdade 22-23, né? E nós temos aí do lado uma branca que é a 22. E por que que eu falo isso para vocês? Vamos lá, as 23, pessoal, até por aqui entre as duas, olha só, a 23, ela começa com um Pzinho no chassi, tá? E a 22, olha só, ela começa com N no chassi. E essa aqui, inclusive, vai estar precificada. Ela está custando aqui 190 mil reais, provavelmente deve estar vendida, então tiraram ela do showroom e colocaram aqui para lavar e fazer a entrega, tá? Então essa aqui que é a 23, deve ser aí aproximadamente 110, 111 mil, obviamente essa questão do ano, pessoal, tá? Tem uma variação de preço aí, obviamente, certo? Bom, Cris, olha só, como a gente sempre começa nossos vídeos mostrando o custo mecânico, vamos lá mostrar o custo mecânico para vocês desse carro. Bom, como a gente sempre começa nossos vídeos mostrando a questão do custo mecânico, né? Então, olha só, é uma versão de entrada, temos um motor acústico que é bem bacana, a varetinha aqui, ó, para dar sustentação ao capô do carro. E olha só a disposição aí dos componentes mecânicos dentro do cofre, que eu sei que vocês gostam dessa questão. Continuamos com um velho bom outro TSI. Eu vou ficar para o lado de cá, pessoal, porque eu imagino que vai dar menos vento, tá? Mas aqui, olha só, temos um motor 1.0 turbo flex, injeção direta, comando de válvula dupla no cabeçote de correia, dentada, tuchos hidráulicos e temos também sistema start-stop, tá? É um carro com três cilindros em linha e são 128 cv de potência, que é aquele mesmo motor em TSI, tá? Do Polo, tá? 128 cv de potência, são 20.4 de torque, seu 0 a 5 em aproximadamente a volumente de caixinha, aqui, achei que a velocidade fica melhor, tá? Bom, de torque nós temos aqui 20.4, seu 0 a 100 em aproximadamente 10.4 segundos, velocidade máxima chegando aos seus 184 km. O câmbio é um câmbio automático, né? Que a Volvo se titula aí como o AK-250, automático de 6 velocidades com conversor de torque. É um carro flex, tá? Com 8.3 na cidade no etanom e 10 redondinho na rodovia e no etanom. Já na gasolina, 12 na cidade e 14.4 na rodovia. Essa é a questão do consumo do carro para vocês, tá bom? O tanque de combustível é um tanque de 52 litros. A portinhola fica aqui, ó, do lado do passageiro, tá? Do lado do passageiro. A direção é uma direção elétrica e essa imagem que você tem referente aí a esse T-Cross Sense com a tampa do capô aberto. Pessoal, desculpa aí por conta do vento, tá? Se a imagem lá é referente ao motor, não ficou legal. Vou até pegar mais uma imagem para vocês aqui, ó. Certo? E é isso, pessoal. O conjunto lógico, pessoal, podemos perceber que vão ser com lâmpadas amarelas, né? Afinal, trata-se de uma versão de entrada literalmente. Apenas os DRLs vão ser em LED. Essa aqui é a visão que você tem. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Agora sim, olha só. Essa aqui é a visão que você tem referente ao conjunto lógico todo aí em funcionamento. E vai contar ainda com repetitores de sessão no retrovisor. E até as traseiras com assinaturas de LED, que é bem legal. Ah, e a iluminação de placa. Olha só que legal vão ser de LED. Mesmo se é uma versão de entrada, você sabe que é bem interessante. Essa aqui é a visão que você tem referente às antenas traseiras em funcionamento dessa T-Cross Sense 2023. Bom, queridos, já sobre espaço interno de porta-mala. Vamos lá, olha só. Temos um porta-mala bem generoso. São aproximadamente aí 360 litros de porta-mala capacidade com 450, aproximadamente, de carga útil, tá? Bancos bipartidos, como você pode perceber, tá? Essa versão não vem com tampão, mas você pode colocar como acessório sem problema algum. Os ganchinhos, que eu acho bacana, né? Eu sempre falo pra vocês a questão dos ganchinhos, que é bem legal, tá? Vamos ver aqui a questão do step do tipo temporário, tá? Mas ainda assim, o acabamento, mesmo sendo uma versão de entrada, é bem interessante. Não... Ah, tem sim, ó. Esse aqui vai ter iluminação de cortesia apenas de um lado, tá bom? Bom, mais um acabamento aí em relação à tampa interna do porta-malas. E essa aqui, queridos, olha só, é a imagem que você tem referente a essa T-Cross Sense com a tampa do porta-malas aberto. Olha só, galera, esse carro vai contar com vidros verdes, como vocês podem perceber. Temos raque de teto, antena de teto também, as colunas de porta no preto fosco. Essa aqui, inclusive, vem com o nomezinho Volkswagen, tá? As maçanetas são na cor do veículo, retrovisores também na cor do veículo, com repetido de seta e abaixo, nós temos um preto fosco. Vindo aqui pra trás, olha só, temos um aerofólio dando aquela pegadazinha esportiva, no biton, no caso preto brilhante, traseira. Aqui nós vamos ter o brake light, o desembação do vidro traseiro e o limpadu do vidro traseiro também. Lanternas traseiras vão ser com máscaras escurecidas. Na tampa do porta-malas nós temos o nomezinho T-Cross, essa versão não tem câmera de ré e também não vamos ter sensor de estacionamento traseiro, tá, queridos? Olha só, certo? Essa aqui é a frente desse rapaz como um todo. Já vem, inclusive, com o novo símbolo da Volkswagen. E vindo aqui para a frente, nós vamos ter lanterna traseira com máscaras escurecidas. Também o símbolo novo da Volkswagen, né? Obviamente que esse carro é um carro de entrada, não vai ter ACC, tá? Então, nós temos aqui a gráfica principal com detalhes no preto brilhante, no preto fosco. Também o nomezinho T-Cross aqui abaixo do para-choque. Os DRLs abaixo. E essa aqui é a frente desse rapaz aí, essa T-Cross 100 2023. E conjunto de rodas, Christian? Vamos lá, olha só. Esse carro vai apontar com rodas de aço, tá? E calotas. Então, a gente pode perceber rodas de aço e as calotinhas. As medidas são a 205-60R16. E esse carro está equipado com pneus da marca Godia, tá bom? Sobre a questão de frenagem, tá? Esse carro vai apontar com freios a disco nas quatro rodas. Na traseira vão ser discos sólidos. Não tem como a gente verificar aqui, mas são discos sólidos. E na dianteira são discos ventilados. A gente percebe pelas partilhas equilaterais, tá? E medidas, o que esse carro oferece em relação às medidas? Ó, pessoal. Vamos lá. Sobre as medidas, nós temos aqui sobre comprimento, tá? São quatro metros e 199 milímetros. Entre-eixos, dois metros e 651 milímetros. A largura, um metro e 760 milímetros. A altura, um metro e 568 milímetros, tá bom? O peso desse rapaz aqui é aproximadamente 1.252 quilos. Vão ao livro do solo de 191 milímetros. E pediram que a gente trouxesse informações em relação ao carro com e sem reboque. Então, essa teclose com sem reboque vai ser de aproximadamente aí 400 quilos, tá bom? Ah, mas eu esqueci de falar sobre a suspensão. Dianteira independente de McPherson, tá? E traseira são eixos de torção. Ambos aí com molas helicoidal. Bom, Christian, tá? Você falou sobre tudo isso e itens de série. Ah, e nós estamos no estoque da distrito. Já perceberam, né, galera? Então, é só. Sobre itens de série. Bom, esse carro vai contar com... Deixa eu baixar aqui, ó. Porque tem muito... Tá ventando muito aqui. Então, a gente fica escondidinho aqui e não pega tudo na gravação. Airbag para o motorista, né? E passageiro com sistema de desativação para o passageiro. Airbag laterais nos bancos dianteiros e cortina. Esse carro vai contar com quatro alto-falantes, mas temos preparação para som. Esse carro não vem com multimídia, tá, pessoal? Obviamente, tanto assim, de uma versão de entrada. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen. Assistente de partida em aqui, a clive e subidas. Colônia de direção com ajuste de altura e profundidade. Computador de porta com display multifuncional plus. Tá? Temos ainda controle eletrônico de estabilidade e tração e bloqueio eletrônico do diferencial. Ah, espelhos retrovisores externos, tá? Eletricamente ajustáveis com função tilt-down. Ah, direção com função... Foróis, perdão. Com função coming and live room. Com luz de condução de urnas, né? Em LED. Ah, na região dos foros de neblina. Que é aqui abaixo, ó. Como falei pra vocês agora há pouco. Ah, e vamos mudar aqui. Vou pegar aqui um outro álcool pra vocês. E tá ventando muito aqui, pessoal. Vamos ver o que a gente faz na hora da edição. Ó, vou esconder aqui abaixo também. E aqui nós vamos ter ainda lantanhas traseiras em LED. Preparação para o farol de neblina. Regulagem do faixo do farol. Sensor crepuscular. Sistema de alarme antifurto com comando remoto. Preparação para monitoramento interno. Travamento eletrônico e remoto das portas. Portas-malas e tampa de combustível. Vídeos elétricos, né? Dianteiros e traseiros com função one-toll nos dianteiros. O que seria essa função one-toll? Um toque pra subir e um toque pra descer. Para os demais, né? Ou seja, os vídeos traseiros você vai ter que segurar, né? Pra subir e pra descer 100%. Bom, já sobre espaço interno e acabamento. O forro da porta é literalmente no plástico duro. Aqui nós temos o revestimento em tecido. Apesar dessa parte que compreende essa parte aqui da porta. Os quatro vídeos vão ser elétricos. Como disse pra vocês, né? O dianteiro, o one-toll e os dois traseiros não vão ser. Simulando umas colas, mas aqui é plástico. Revestimento dos bancos aí de tecido. Certo? Os três encostos de cabeça. Esse carro vai contar com isofix. Temos cinto do tipo três pontos. O forro do teto é na cor cinza, tá galera? Sem alças PQPs, como vocês podem perceber. Por conta dos airbags, tá? Aqui, ó. Por conta dos airbags. Antes que vocês me perguntem por quê. Mas temos alcinhas, né? Para segurar, no caso aqui, a cabis. Tá bom? Sem porta revistas, né? Nem do lado do banco do motorista, nem do lado do banco do passageiro. Sem portas USB, sem dúvidas de ventilação para os ocupantes traseiros. Enfim, trata-se de uma versão de entrada. Vamos ver aqui a iluminação. Olha só. Iluminação interna com lâmpadas amarelas, tá? E vindo agora aqui para a parte da frente. Temos aqui, literalmente, o mesmo acabamento. Revestimento em tecido que compreende essa parte aqui, ó. Apenas em tecido. As demais todas no plástico duro. O bloqueio do vidro traseiro. A questão dos vidros elétricos. E o ajuste aqui do retrovisor elétrico externo, tá? Temos aqui o travamento das portas. E a simulação aqui de um ascovado, mas aqui é plástico. Bom, o ajuste dos bancos de forma manual, tá? Inclusive, a alavanquinha para colocar o banco para frente ou para trás. Temos ainda a alcinha para abrir o capô do carro. A alavanca para fazer o ajuste do volante, que é bem interessante. E a regulagem do conjunto óptico. Bom, a parte interna do carro, dos bancos. Óbvio, né? Revestidos em tecidos. Temos ainda o freio de mão com botãozinho aqui no black piano. Porta-copos, porta-objetos, porta-cartões, tá? A basezinha do câmbio de couro. Bom, essa aqui é a imagem que você tem internamente desse Tecloz como um todo para vocês. Mas, como eu disse, esse carro vem com preparação para som, não vem com som. A basezinha, né? Da alavanca de marcha, revestimento em couro. Temos aqui um porta-objetos, tomadinha 12 volts, tá? Não tem as opções do USB. O ar-condicionado não é digital, né? Apenas com o filtro de poeira e pólen. O volante, ele é multifuncional, mas não tem pedal chips, tá, pessoal? Nossa, o vento está entrando até aqui dentro. Deixa eu diminuir, vou encostar um pouco aqui a porta. Bom, volante multifuncional, mas não é com revestimento em couro, tá? O painel do carro é bem simples mesmo. Inclusive, a chave, olha só, vai ser uma chave do tipo canivete, tá? Então, ela não tem a estar cheguindo, tá? Você vai ter que inserir a chave mesmo, tá bom? Então, olha só, vou dar só aqui uma meia partida para vocês verem a questão do painel em funcionamento. Tá? Vou fechar aqui para vocês verem. Então, ó, é óbvio, o carro é um carro de estoque, então vamos desconsiderar essa questão de avisos sonoros e avisos luminosos, tá bom? Temos aqui ainda, olha só, o porta-luz daquele que desce de boaça, né? Ele não desce de uma vez, mas também não é aquele que desce caindo, né? Também bacana isso. O que mais nós temos aqui? Deixa eu desligar aqui. Que tá calor, cara, aqui dentro, pelo amor de Deus. Bom, o quebra-sol com espelho e iluminação, e olha só que é um carro de entrada para vocês verem, tá? Porta-óculos. Aqui o quebra-sol do lado do passageiro também com iluminação e espelho. Iluminação interna com lâmpadas amarelas. Mais uma visão para vocês referente aí à parte interna do carro como um todo. E é isso, pessoal. Bom, pessoal, eu vou saindo mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Volkswagen aqui no canal, tá? Lembrando que se vocês tenham gostado por esse modelo ou qualquer modelo da marca Volkswagen, entre com o pessoal da Distrib, que com certeza vai dar um bom negócio para vocês. As informações da Distrib você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist com diversos vídeos que gravamos aqui da marca Volkswagen, certo? Se inscreva se você não for inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações. Por favor, meus amigos, deixa o like, certo? E seus comentários sobre o que você achou em relação a esse carro aqui, certo? Que é esse Tecro Essence, que é a versão Pé de Boi, custando aproximadamente 110 mil reais, certo? E aí, vale ou não vale? Deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, perdão, certo? E tá quente, mano. Isso aqui tá calor pra caramba hoje. Deve estar uns 35 graus aqui em Uberaba hoje, certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiz todos com Deus aquele abraço. Tamo junto demais, pessoal. Tchau! Obrigado.